E como você viu aí na reportagem, Tarcísio Jardim, agora deputado estadual, já tomou posse na Assembleia Legislativa e ele gravou um vídeo para a gente se despedindo temporariamente da Câmara. Hoje é o primeiro dia realmente de trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Já tomei posse, já fiquei diretamente no plenário para participar das votações. Quero aqui agradecer por todo o carinho que eu recebi da Câmara Municipal, dos meus irmãos vereadores, de todos os funcionários da Câmara. Já estou com saudade, mas eu volto. Lembrando que são só quatro meses que eu vim aqui assumir uma suplência e não a titularidade do mandato, como muitas pessoas ainda acham. Julho já estou de volta à Câmara Municipal para trabalhar para a nossa cidade, poder abraçar todos vocês aí da Câmara e continuar o trabalho para uma pessoa melhor. Então sigam aí acompanhando o trabalho, agradeço mais uma vez o carinho e a missão aqui vai ser a continuação da missão daí. Vamos embora, estamos juntos.